Fala aí pessoal, tudo beleza? Dois no atendimento com mais um vídeo pra vocês E hoje galera trazendo mais um vídeo aqui no canal Hoje trazendo aqui mais um gameplay maroto de Rapture Simulator Vocês veem que postei um jogo, postei ele mais um word truque Que pode ir se inscrevendo aqui no canal Que eu trago vídeo diariamente desse jogo aqui pro canal, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Porque eu não tenho o dia pra fazer gameplay do Rapture Tá bom? Ativa o sininho que aí você vai ficar sabendo o dia que eu vou estar postando um vídeo novo do Rapture E de outros jogos que eu tenho aqui no canal Outro de outros jogos que eu tenho aqui no canal é Simulador de Train Simulator 2018 Pro O World Bus Grim Simulator O World Bus Grim Simulator A Air Lines Commander E o World Truque Grim Simulator Além de quase todo mês Não é todo mês, mas alguns meses Eu faço uma pequena viagem, passagem aqui perto Que o trem passa portando Pra você saber que são grandes, assim como eu posso dizer Se são aficionados por ferrovias e locomotivas Pode ir se inscrevendo no canal e ativar o sininho Porque aí você fica sabendo o dia que eu vou postar um vídeo novo de ferrovia aqui no canal, tá bom? E também, quem curte o jogo de trem Faça isso Que eu posto um vídeo do Tio Ensimulator, como eu já falei Além de fazer isso, pessoal De se inscrever e ativar o sininho Deixa o seu like Porque deixando seu like Você ajuda Você Ajuda o canal a ser divulgado Porque aí eu tô bem dentro E você gosta desse vídeo De conteúdo aqui no canal E vai divulgar esse vídeo pra outras pessoas Espero que possa conhecer o canal também Assim o canal cresce E por sua ajuda o canal cresce mais Tá bom? Meu nome é Mikeias São poucas vezes que eu falo meu nome aqui Às vezes é porque eu esqueço Mas Hoje vocês estão sabendo meu nome Meu nome é Mikeias Pra quem ainda não sabe meu nome E eu não posso estar ativando a FixCamp Porque o Copa vai Vai fazer o vídeo ficar com Vai fazer o gravador Te ficar com menos tempo pra gravar Aí não é mesmo Eu posso gravar a viagem inteira Mas vamos lá Tá falando aqui uma viagem Eu tenho uma viagem selecionada Já peguei a carga Só pode iniciar Tá ligando aqui um Iveco O canal da Iveco Um quadradão Quando eu tiver aparecendo em mais Vocês me dizem o nome desse caminhão Que eu não sei o nome desse Iveco Eu vou mostrar Transportando Uma Acho que é uma pá carregadeira Que eu estou transportando Ou é daquelas máquinas agrícolas Então estamos fazendo viagem Entre São José do Rio Preto Até uma mina Que tem em Araxá Vamos lá pegar a estrada Tá esperando eu carregar aqui E espero que vocês curtam minha viagem É uma pá carregadeira Que eu vou estar transportando aqui Está de noite São 7h55 da noite Ali ó Vamos para a carregadeira Tirar lá As pedras Da mina E vamos lá Pegar a estrada Para quem não conhece esse jogo Pessoal Ele É uma versão mais básica Do Como posso dizer Tipo uma versão mais básica Do World Truck Para quem conhece o World Truck Para quem não conhece O World Truck É um jogo de simulado de caminhão Bem parecido com esse Só que mais realista Produzido também Pela Dynamic Games Os dois jogos Estão falando 200 Para a Dynamic Games O World Truck Ele veio para substituir Esse jogo Depois que a Dynamic Games Vendeu ele Para uma empresa americana Tá então A empresa vem Só Desenvolvendo o World Truck Quem quer conhecer mais Se inscreve no canal Que eu travo O vídeo de gameplays dele Ou se você não sabe O meu O vídeo que eu postei Antes desse É do World Truck Vai lá Assista o vídeo E veja lá Se vocês gostaram Do novo jogo Que substituiu esse aqui Que é o Heavy Truck A diferença dele Para esse aqui É muito grande Tanto na realidade Quanto na jogabilidade Também Aqui ó Faz qualquer curva O caminhão derrapa Aqui ó Lá no World Truck É bem difícil assim O jogo Ele é bem mais realista Fazer Você faz com assim Muito rápido Muito rápido A carga tende a tombar É mais fácil tombar Tá voltando aqui Que eu passei Fiquei conversando Com vocês Acabei perdendo A entrada Na estrada Tá voltando aqui Tá ativando aqui o outro Que eu uso Outra coisa que o World Truck Tem que esse aqui Não tem É a pessoa A gente tá Ajustando O nível do motorista Também das estradas Do tipo Assim de sair Uma rodovia Para uma estrada simples É bem diferente As rotatórias Elas são bem mais São As duas horas Que eu tenho no jogo Elas são bem mais fácil De se encontrar Na vida real Esse aqui Por exemplo Eu uso Só um tipo De De nível Assim Nesse aqui De sair uma rodovia Baixa Com a estrada De uma simples alta É bem diferente Acompanha lá Os vídeos do World Truck Conhece E sabe a diferença Na minha próxima Gameplay Pessoal Eu pretendo estar fazendo O vídeo do Airlines Commander Que é um simulador De avião Que eu trago Para o canal Para quem ainda não conhece Vejam um dos vídeos Que eu postei Do Airlines Commander Estarem conhecendo o jogo O próximo Gameplay Vai ser dele Tô logo avisando Na verdade pessoal Eu tô saindo de São Paulo Quando eu tinha na Araxá Eu tinha indico que era de São José Mas na verdade eu tô saindo de São Paulo Ok, já carregou E espero daqui pra frente Não falar mais nada Só vocês curtirem a viagem Devem dar algo aqui Só no jogo Vocês estariam comparando aí Com o World Truck Aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.